Minha cor sou miste mais e boa Minha alma diz já está na minha presença Nga mão com tudo o que ele concebe Com tudo a minha força, com tudo a minha vida Tudo o que ele contenei, e para boa A boa e único que merece tudo honra, tudo glória Com tudo louvor, para via o poder estar lima de tudo A boa e com sada, com a bandada, e tudo o que usa O reinado e para sempre Buna reina na minha vida, na minha família, nesta era Buna reina arriba de tudo que nesses Não tiranou húdios na Irã Não tiranou esperança na Yambacus Não tiranou fiança na Baloveiros Para via estar bato de satanás E furta, mata, urana Mas Jesus Cristo e aquilo que está a ti sem luz Aquilo que está tornando tudo o que está novo Aquilo que está da vida é para o que está acabando Jesus Cristo e aquilo que está defendendo para nós Com mil inimigos da não lado Nada é campo de tocado, cinza e permissão Na alegria, na tristeza, na tempestade, na problemas Não vida está nesse mundo Não vida está na mão de um Deus vivo Um Deus que está face mantos e anda Um Deus que está face cegos, olha Um Deus que está face surdos, olha Um Deus que está face mortos, lanta Minha irmãs Nunca cano diz que se coman No canangaba Um Deus de pó Um Deus de madeira Deus que não não gaba Iduno de universo Iduno de não vidas E fascino um família na Cristo Passi nome e poder alçado Passi nome e poder glorificado Através de nós Comandame com o bom E um sonho na Cristo E que existe a mídia de conselho E que existe a mídia de aliança A mídia de central A mídia de bande A mídia de mafim Belém Matim A nós e um sonho na Cristo Enquanto não tem vida Enquanto não tem força O mundo nasce com o mar A nós e um sonho na Cristo E é na Sibicuma Só o Senhor Que Deus E só o Senhor Conarei na passada